Temporalidade Você sabe o que é temporalidade? Sabe o quanto ela pode ser útil para a sua criança? Não? Então, vem comigo que eu te mostro! Olá! Você sabe o que significa temporalidade? Bem, temporalidade é um fundamento psicomotor relacionado ao espaço-tempo e que começa a ser inserida no corpo da criança a partir dos três, mais ou menos, três anos de idade. Nela, a criança vai entender como que funciona o seu corpo em relação ao tempo. Como assim o seu corpo em relação ao tempo? Quando falamos para a criança, espera, daqui a pouco você brinca. Como que a criança entende? Espera, daqui a pouco você brinca. A criança não tem essa noção do passado e do futuro. Para a criança, só existe o aqui e agora. Então, precisamos estar ensinando a ela como que funciona essa questão temporal. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Seu filho acabou de acordar e você chama ele Filho, vem aqui comigo e no quarto dele tem uma rosa, como vocês podem ver aqui. Aí fala, hoje é tal dia da semana. Por exemplo, agora que estou gravando o vídeo, quarta-feira. Hoje é quarta-feira. E aponta lá. Depois, ele vai no banheiro, faz as necessidades, vai escovar os dentes. Aí você comenta, ah, você fez xixi agora? Ah, agora vamos escovar os dentes. E depois vamos tomar café. Assim, você já ensina ele duas situações. Agora, depois. E aí você leva ele para a cozinha. E na cozinha vai ter um trenzinho. Opa! O que é esse trenzinho? Quando a criança já está sentada para comer e já tem o trenzinho ao alcance dos seus olhos, aí você começa a apresentar para ele. Olha só o que aconteceu. Você acordou. Aí você cola essa ficha igual vocês estão vendo, da criança acordando. Você foi ao banheiro, você escovou os dentes e agora você está tomando o café. Depois do café, você tem natação. Então, toma café rapidinho, porque depois nós vamos para a academia, para você fazer a natação. E pode estar colocando as outras duas fichinhas. Aí coloca, por exemplo, depois da natação, nós vamos almoçar e depois do almoço você vai para a escola. E aí a criança já vai estar entendendo essa sucessão de eventos. Já vi alguns professores fazerem em sala de aula essa questão dos eventos. Então, coloca lá no quadro uma ficha que a criança chegou para a aula, depois tinha atividade 1, atividade 2, recreio, atividade 3 e hora de ir embora. Então, a criança, às vezes, ela não fica nervosa ou ansiosa para ir embora, porque ela sabe que vai ter tais atividades e depois dessas atividades ela vai ter ou recreio ou depois vai ir embora. Essa ideia de perceber as atividades é importante para ela ficar menos ansiosa e trabalhar melhor dentro de sala de aula com os professores. Muito importante também é estar demonstrando para a criança que existe sempre uma sucessão de eventos. Igual quando ela está tomando café, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, você pode estar treinando ela com algumas cartinhas. E aí você dá fora de ordem para ela e pergunta, primeira coisa, o que aconteceu? Aí ela coloca, ah, o cachorrinho está sujo. E depois, ah, ele tomou banho. E por último, ele está limpinho e vai mostrando para a criança. Bom, pessoal, vocês viram que a Ana já consegue estar trabalhando direitinho essa questão das cartinhas. Ela já sabe essa questão da sucessão, primeiro, segundo, último. Para ela isso já é tranquilo. Depois que a criança já sabe como acontece essa sucessão, você já vai ensinando para ela que existem, além da semana, existe o mês, existe o ano. Por isso que o aniversário dela demora um pouquinho, não chega logo. E além disso, você já vai ensinando as horas para ela. Porque fica muito difícil estar ensinando as horas se ela não tem a ideia que o tempo passa, que existe uma sucessão. E depois que a criança entende que existe essa sucessão de tempo, fica muito mais fácil para ela entender como que funcionam as horas. E aí, para ela, vai fazer muito mais sentido ela estar aprendendo. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, me passe uma mensagem que eu ter o prazer de responder. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraços e até a próxima! Abraços e até a próxima!